Olá, moto-youtubers espectadores! E muitos youtubers adoram ver acidente, cara fazendo cagada e tal. E aí eu resolvi, apesar de eu falar que eu nunca caí de moto, não é bem verdade. Então eu resolvi fazer esse vídeo para relatar os meus tombos. E quem nunca assistiu nenhum vídeo, pode ir dando um dislike aí, pode ir parando de assistir que não vai ter a mínima graça. Vamos lá, eu tenho que colar aqui meus tombos. Então o primeiro tombo, até relatei no vídeo anterior das minhas primeiras motos. Eu tinha comprado uma TT 125 e como eu empinava de bicicleta, empinava quase um quarteirão, eu falei, ah, de moto vai ser moleza, né? E na segunda vez a moto deu uma virada para trás e tabaquei no chão. Então deu uma raladinha na mão e tal, se eu tivesse com EPI não teria acontecido nada, mas o juízo faltava muito na minha época. E os outros tombos, todos, ou quase todos, foram fazendo trilha. Então por isso que eu falo que eu não considero que eu nunca caí. Porque é normal você dar uma derrapada fazendo trilha e tal, é comum cair. Então vamos lá. O segundo tombo foi passando numa ponte e aí saiu da trilha, do trilho, da roda que é de carro, né? E aí eu fui tentar voltar e deu aquela deslizada aqui. Eu vou ver se eu consigo replicar isso aqui. E aí eu dei uma tabacada, eu dei uma arrastada por uns 5, 6 metros, fiquei com cara de bunda, ainda bem que não tinha ninguém por perto. Levantei e tal, e aí, será que eu aprendi? E o segundo tombo foi lavando uma moto, uma DT200, eu lavei ela e aí eu fui fazendo, deu uma descidinha com ela desligada e fui subir meio de ladinho, tá? Isso em baixa velocidade, eu desequilibrei, a moto caiu e eu caí por cima da moto. Que patética a situação! E o quarto tombo foi no mirante da Chapada dos Guimarães, eu fui fazer uma volta e resolvi dar um zerinho para fazer essa volta rápida, né? E aí foi gostoso, eu falei, ah, vou começar a ficar fazendo zerinho. Comecei a fazer zerinho, zerinho, zerinho e o resultado... Estabaquei! Isso aqui é uma foto mais ou menos de como... E no quinto tombo, parece que eu não tinha aprendido ainda, a questão da roda dianteira. Quando ela cai num desnível, você tenta voltar longitudinal, a roda, muitas das vezes, ela não sobe. E aí, outro tombo fazendo trilho, então eu caí numa valetinha assim e fui tentar sair dela e a moto ficou e eu fui. Também sem gravidade nenhuma. E o sexto tombo, esse foi um pouco mais grave, mas sem gravidade para o piloto, que eu andava todo equipado. Fui fazer uma curva fazendo trilha fechada e de repente a curva deu uma... A curva parecia ser meio aberta, uma curva cega e de repente acabou a rua e a moto foi reta, enfim. Eu voei, caí de costas no chão, não aconteceu absolutamente nada. Eu andava com aquele colete, então tirando o susto e levantei meio atordoado, assim não aconteceu absolutamente nada. Andava com bota, com luva... Vai morrer de calor, mas... E o último tombo, também, procurando, quem procura, acha. Eu tinha já anelzinha, Yamaha Nel. E aí eu cheguei na garagem com esse tipo de azulejo molhado, com chuva, né? Eu falei, ah, já vou dar a volta na moto para ela... No dia seguinte eu já saí em frente, né? Eu fui inventar e dar um cavalo de pau. Só que as scooters têm muito peso atrás. Então a traseira dela voou longe e... Saiu voando a moto e na hora que eu olhei não tinha moto nenhuma embaixo de mim. Então esse foram a minha relação de tombos e aí fico alerta. A maioria desses pequenos incidentes ou acidentes não foram em trânsito, foram... E às vezes procurando um pouco, fazer uma graça e tal. Me estabaquei. E um foi que eu estava todo equipado, então não aconteceu absolutamente. Então fica a dica aí para a galera mais nova. Se quiser fazer anarquia, faça de bicicleta. E de preferência equipado. Porque a dor e a dor financeira no tombo de moto não é muito boa. Ok, galera? Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto